Fala, galera! Saudações, tricolores! Começando os trabalhos da semana, já trazendo informações sobre o jogador Renato Kaiser. Por que será que a diretoria do Fortaleza ainda não anunciou a contratação do jogador, hein, torcedor tricolor? Essa é a indagação de vários torcedores do Fortaleza Esporte Clube. É a mesma apreensão causada pela demora do anúncio da venda do jogador David. Eu te conto já o motivo dessa demora toda. Antes, te convido a se inscrever aqui no nosso canal. Se inscreve no Salto Leão, torcedor do Fortaleza. Quando você se inscreve aqui, o YouTube entende que o nosso conteúdo é bacana, é legal, é relevante. E o próprio YouTube se encarrega de expandir o alcance do nosso vídeo. Então, dá essa força pra gente. Posso contar contigo, torcedor tricolor? Então, vamos ao que interessa. O anúncio da contratação de Renato Kaiser. O que está acontecendo? Vamos por partes. Primeiro, está acertada a compra dos direitos econômicos do atleta. O preço ao qual as duas diretorias chegaram foi na casa de 7 milhões de reais. Foi definido também que, de fato, Renato Kaiser vem jogar no Fortaleza. Por isso, não precisa desespero, não precisa aquele medo, aquele temor. Então, o que está pegando? Por que a diretoria do Fortaleza não faz logo esse anúncio de uma vez por todas? O que falta é o acerto salarial do jogador. Quanto o Kaiser vai receber por mês? O jogador quer um pouco mais do que os 200 mil reais propostos pelo Fortaleza Esporte Clube. É de se desesperar? A negociação vai melar? Não. O empresário de Renato Kaiser está vindo para a Fortaleza por toda essa semana. O que está faltando? É somente o acerto salarial do jogador. Quanto o Kaiser vai receber por mês no Fortaleza Esporte Clube? O fato é que o atleta quer um pouco mais dos 200 mil reais propostos pelo Fortaleza Esporte Clube. Claro, está no direito dele, quer garantir o dele. É de se desesperar? A negociação pode melar? Não. O empresário do atleta está vindo para a Fortaleza para sentar com o presidente Marcelo Paz entre hoje e amanhã para definir de uma vez por todas esse impasse. Por causa de 30, 40 contos, ninguém vai brigar, né, pessoal? Vai dar certo. O homem vai chegar. Papai está vindo. Eu acredito que entre hoje e quarta-feira o jogador já deve desembarcar aqui em Fortaleza, no aeroporto internacional. E Marcelo Paz e o Fortaleza Esporte Clube devem, sim, fazer o tão esperado anúncio oficial da contratação de Renato Kaiser. Para você não perder esse anúncio, torcedor tricolor, se inscreve aqui no nosso canal, aciona o sininho das notificações. Forte abraço, galera. Saudações, tricolores. E solta o leão.